Janeiro vai terminando e Minas Gerais foi um dos estados com os maiores acumulados de chuva no país, o que além de atrapalhar a vida de muita gente, também fez várias vítimas fatais. Só em Carmópolis de Minas, interior do estado, foram registrados 640 milímetros de chuva só neste mês. A culpa de tudo isso foi do fenômeno Laninha e ainda tem o dedinho dela no retorno das chuvas nesta semana. Agora nós temos um corredor de umidade que já está próximo da neutralidade, mas ainda causa chuva forte nas nossas cidades. Nos próximos dias, temos possibilidade de chuva volumosa com atenção para lagamentos, transbordamentos e afins. Até 100 milímetros são esperados entre hoje e o dia 3 de fevereiro. Essa tendência também segue entre o dia 4 e dia 8 de fevereiro, com essa área de instabilidade tomando conta do estado e volumes mais altos sendo esperados até o início do mês de março. Agora falando do tempo desta terça-feira, a aproximação de uma frente fria sobre a costa do sudeste vai trazer nuvens carregadas, principalmente para o sul do Rio, para a metade oeste de Minas e todo o estado de São Paulo. Os maiores acumulados vão ficar entre o sul de Minas e o norte de São Paulo. E há alerta laranja de transtornos para estas regiões devido a chuvas volumosas nos últimos dias. Deslizamentos de terra, quedas de árvore, alagamentos e enchentes podem ocorrer. A média de chuva para a maioria das cidades é de 25 milímetros, mas pode variar e pode vir em forma de temporais. Pouso Alegre registra sol com aumento de nuvens pela manhã e pancadas de chuva desde o início da tarde até toda a noite, o que é uma tendência para as demais cidades. Por aqui, as temperaturas ficam entre 17 e 28 graus. Mesmo as temperaturas previstas para a cidade de Estiva, que deve registrar chuva a qualquer hora do dia, com ventos que podem chegar a 50 km por hora durante a chuva. Trovoadas também são esperadas. São José do Alegre segue a mesma tendência e por lá as temperaturas ficam entre 18 e 27 graus, com as mesmas perspectivas de chuva com trovoadas a qualquer hora do dia.